E aí galera, beleza? Seja bem-vindo a Katsumi Games e pessoal, estamos aqui com mais um vídeo para apresentar a vocês mais um game. Dessa vez, o recém-lançado no Playstation, no último dia 8 de novembro de 2024, é o Denborn. Se trata de um jogo de combate em primeira pessoa, de combate melee em primeira pessoa, e a sua progressão lembra aquele estilo Souls-like. Se propõe a ser meio que um Souls-like em primeira pessoa. O jogo foi lançado bem barato, se não me engano, ele está na faixa de R$80,00 na PSN, e está muito bem avaliado. Inclusive, no momento que eu estou gravando, ele está com 5 de 5 estrelas. Eu agradeço muito ao estúdio pela oportunidade, e sem mais enrolação, vamos nessa conferir Eldenborn. Nós podemos começar aqui, um personagem feminino ou masculino, eu vou aqui no masculino. Em dificuldade fácil, difícil, Eldenborn e muito difícil, ele já vem configurado no fácil de cara. Vamos colocar aqui, pelo menos no difícil, né? Modo Homem de Ferro com Morte Permanente não. e vamos nessa começar uma game play. O jogo já conta com legendas em português que ajuda bastante também. O jogo já tinha um poder estranho que flamando da tempestade em cima, ele permaneceu não conquistado. A sua mãe e seu armoço era a bãe do reino por anos. As tribunas se torneu em sua sombra, abençoe em sua agressão, escravos e opressos, até que um guerreiro veio, que reuniu nossas tribunas e levou-los contra a cidade. O nome dele era Yannos, um herói, anotado por os cidadãos, estando um gigante entre os homens. Os cidadãos dos cidadãos nunca voltaram, mas a cidade caiu em silêncio. Fechado, dormindo por séculos, guardando os mistérios e tesouros. Os cidadãos são os mantelos do passado. Eles dizem que a cidade mantém um grande prédio, o segredo eterno de jovens. Eles tentam possuir esse poder. Em toda geração, um campeão das tribunas é escolhido pelos cidadãos. Com a sua glória, eles estão colocados em um pílculo divino para explorar a cidade. O campeão é decidido, em torno de combate. Arte maneira demais, né? Da animação. O que é isso? 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 É isso. Se a gente escolhe ela, ela vence essa batalha dele, né? Beleza, a gente já tá aqui dentro da dungeon, né? Graficamente bem bonito o jogo, com os detalhes. Simples, mas bonito, né? Diria que bem eficaz. Tá aqui algum... É armadilha, já tô vendo aqui uns negocinhos na parede. Interações, segura o quadrado para interagir com objetos, beleza? Tá aqui bem de boa, né? Fica de olho, porque Souls-like do nada aparece alguém de um lado e já te mata, né? Fonte, ative o quadrado de uma fonte para salvar o progresso. Beber de uma fonte vai curá-lo, mas também trará de volta os inimigos. Aquele melhor estilo Souls-like. A R1 bate, a gente expula. L2 dá um dashzinho de esquiva e L1 defesa. Aqui deve ser a tal fonte. Ative a fonte. E se curando, traz de volta os inimigos, tá? Vamos seguir. Pressione L2 para se desviar em qualquer direção. Você pode realizar ataques enquanto faz isso. Legal. Ah, não. Posso estar atacando e fazer. Legal. Aqui parece ser mais uma armadilha. Nossa. Vamos tentar marcar ele apertando o R3 e a gente olha para trás com o R3. R1, ataque leve e segurar ataque forte. Boa. Temos um primeiro codice também. Temos um primeiro codice também. Pelo jeito tem vários inimigos, né? Ficar de olho nisso também. E já temos outra fonte aqui. Tem mais algum inimigo ali? Tem um. Não vou curar para não voltar esse aqui à toa. Mantenha ali um pressionado para bloquear. A gente também já descobriu isso. Aqui é uma porta. Quero uma chave. Quero uma chave. Bem legal. Gostando desse iniciozinho, tá? Vem para chutar através da defesa do inimigo. Cuidado com os contra-ataques. Aí já tem um escudão, né? Ai, caramba. Nossa. Oi, cadê? Tá, esse já foi mais tenso, né? Ah, aqui deve ser a tal chave, né? Vamos ver se essa é a chave lá para aquela porta. Exatamente, tá? A gente não falta de uma curazinha, né? Tá, esse aqui dá dois. Ele dá dois ataques. Então já pegou meio que o move dele, né? Feu dois ataques e levou um chute. Boa. Nossa. Mais uma fonte. Agora também... Ah, não é fonte, não. Pegar isso aqui. Toque bola para curar. Acabei de falar da cura, né? Assim mesmo, com o frasco luminoso. Tá, então tem até três frascos lá em cima, pelo que eu tô olhando. Mas achei que curou um pouquinho, né? Deve dar para ir aprimorando. Tem mais uma chave. A chave é ali. Aqui é a fonte. Vamos... Curar? Ah, ele não... Ele não... Tem ainda progressão, né? A gente ainda não pode progredir. Tipo, palível na fonte. Ainda não vi nada disso. Mas deve de ter, né? Será que tá com cara de armadilha? Teve uma lá na frente, né? O cara morreu ali. Ganhou 200 de essência. Essência deve de ser tipo as souls, né? Do game. Abriu pra cá, tava fechado isso aqui. Vamos pegar o skill set dos... Dos caras, né? Vamos chutar. Eita, mas tem um monte aqui. Pelo que eu vi também, tem diversas armas no jogo. Tem bastante coisa pra progredir. Lá embaixo é aquela fonte que a gente tava. Nossa, olha isso aqui. A subida... Interessante, né? Tá, deixa eu ter lá embaixo. Tá, deixa eu ter lá embaixo. Onde que eu subo aqui? Ah, lá atrás. A essência ali em cima. Não, cara. Ele foi seis vezes pelo outro, né? Tamo bem, né? Tamo com três curas ainda. Apanhamos bem pouco. O combate é muito bom do jogo. Tá muito bom. O combate é muito bom. Ok. É o de costas. Eu achei que dava pra matar. Opa, tem... Ah, tá. Ali eu já peguei. O que dava pra matar ele rápido. Acabei levando uma pancadinha, né? Ah, tamo com bastante essência. Ah, agora eu já peguei a mão, né? Se ele bate no chão e a gente chuta... Ele roda. Agora não deu tempo, né? Aí ele volta com essa facada braba também, né? Vamos dar uma curadinha. Ah, esse chute é muito engraçado. Outra fonte, ok. Tava demorando. Ah, beleza, ó. Só que o pad para subir de nível. Quando for possível, aparece um ícone ali embaixo pra gente subir de nível, tá? Nós podemos subir atributos de força, velocidade e resiliência. Além disso, a gente tem algumas habilidades. Atropelle seus inimigos com uma investida poderosa. Seu poder insuficiente. Ainda não posso abrir. Hip e rasgar. Segure o quadrado sobre um inimigo caído para arrancar sua cabeça. Também não tem o poder ainda. Precisa de cinco. Aqui, para refletir o projétil, também precisa de cinco de velocidade. Gaste menos tempo correndo. Também precisa de cinco. Resiliência. Quando sua saúde estiver baixa, descanse e recupere 50%. Interessante isso aqui. Você tem a chance de matar um inimigo e regenerar a vida quando ela chegar a zero. Também precisa de mais cinco. Mas eu vou de força, que eu acho que é mais interessante. Dá para upar mais? Não sei aonde que estão meus pontos, né? Tá dando. Vamos continuar. Força. Acabou. Só consegui quatro. Tá bom. Temos um códice aqui ainda. Beleza. Mas não vou me curar. Vou continuar. Porque senão vai voltar todo mundo, né? Oi? Oi? Jogo gostoso, tá? Nós temos uma alavanca ali. E o jogo está baratinho, né? Na PSN, coisa de 80 reais. Mas eu não estou muito enganado. É o preço que ele vai estar no seu lançamento. Olha só, cara. Ah, ele não rodou, hein? Eu acho que esse é diferente, esse cara. Bem forte, hein? Bem forte. A trilha sonora também. Um metal muito bom, né? Eu estou ouvindo mais de um gritando. Tá. Dá uma afliçãozinha, tá? Dá uma afliçãozinha. Já temos um lá atrás aqui que atira. E mais um desse esqueleto aqui. Ah, esse gira, ó. Legal que ele está apanhando do próprio amigo, né? Vamos usar o cenário a nosso favor. Ai, cara, maneiro. Tá bem que ninguém me chuta, né? Ah, novo Códice, Guerreiro Selvagem. Cara, tem muita gente aqui, né? Pousando ele de escudo, olha. Cara, que tenso. Moça, como eu ia morrer? Toma. Beleza. Vamos usar uma porta aqui. Tem uma alavanca lá embaixo. Vamos salvar aqui. Ativar a fonte. Dá para upar de nível sem... Sem eu ter aquela questão de... De velocidade. Não volta ninguém, só por upar. Beleza. A porta não dá para abrir. Deve de ser naquela alavanca, né? Abriu aquela porta mesmo, ok. Isso parece quebra, não parece? Vai evigir uma ferramenta mais pesada. Tá. Nossa, quase que eu caí. Tá com cara de boss, né? Vamos ver. Vamos ver o que que... O que que nos espera aqui? Tá salvo ali do lado. Pressione e pede para ver a ficha do personagem e o códex. A gente já fez isso, né? Não tem porquê. Ok. Esse chute é roubadíssimo, tá? Não tem porquê. Embaixo, cara. Nossa, eu me apaguei muito já. Ok. Curamos. Tem mais uma parada dessas aqui. Mais essência. Aqui, a gente não consegue progredir. A gente veio para cima. Dá para ir para baixo também. Nossa, ali, ó. Um cara boa, não, hein? R2 para trocar de arma. Pegamos mais uma arma agora, né? R2. Ah, legal. Ah, legal. Conectar. 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 E você pode defender ataques indefensáveis. É para esquivar, né? É tipo um parry, né? Ah, ok, ok. Vamos tentar matar o bicho. Não está com uma cara muito boa, não. Um afogador, que é clássico em RPG, né? Ah, o jogo deve ter muita mecânica interessante, né? Ah, eles estão tretando entre eles, ó. Lá embaixo também tem uns negócios diferentes. Boa. Essa arma é bem mais forte, né? Ah, não sei se é uma boa aí ali embaixo agora. Mas também não estou vendo muito outro caminho, né? Ah, é dali. Vamos ver. Nossa, cara. Não foi uma boa, hein? Nossa. A gente não morre, cara. Oh, parece que eu fui direto. Nossa. Foi uma trap brava isso aqui. Ainda bem que eu fiquei em um ponto aqui meio que roubado, né? Aqui é de onde eu vim. Eu já fui. Tem lá em cima. Não sei como é que eu faço para ir ali. Agora, para quem tem problema com o movimento, né? Certamente é bem difícil o jogo. A gente não pode tirar. Nossa, o bicho me bate muito, cara. Mas também dá um XPzinho né, com certeza, vou salvar aqui, dá para upar e pegar uma dessas skills. Tem mais um bichinho ali, cara, muito da hora, bizarro, mas muito da hora, mas bem galera, o vídeo está ficando longo e tentando apresentar para vocês aí Eldenborn, e aí já conhecia o jogo, sabia que tinha sido lançado, tudo está muito interessante, eu recomendo bastante mesmo, principalmente para quem gosta de um bom desafio, se curtiu o vídeo, não esquece de deixar aquele like, não esquece de ter uma ótima hora para isso, ativa o sininho, eu estou sempre trazendo gameplay, vídeos de sugestões de jogos, muita coisa boa para vocês, eu vou ficando por aqui, desejo a vocês tudo de melhor, sempre aquele forte abraço, valeu, ui galera, estou morrendo hein. E aí